Não mano, eu tinha que fazer outro vídeo O Monk é muito roubado Puta que pariu Eu vou fechar umas paradas aqui pra diminuir o lag Cara, o Monk tá um absurdo de roubado Nem uma merda que vai acontecer no... Tem que mostrar ele batendo, mas agora foi só o legal Pra gravar aqui que sumiram todos os mobs O Monk não está aqui Eu preciso procurar um dos outros inimigos Ele tem essa skill aqui Que dá blind em todos os inimigos É um assalto a parte Já volto Beleza, é exatamente o seu coração Não tem um espírito Não tem um espírito Não tem um espírito Devemos Um... Um... É... Ah... 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 I didn't know what was your hand. Nothing. There I was alone. Click on the code. My name is Lachdanum. And I am cursed. Once the captain of King the Auric army, I left only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than I have for mine, even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. I don't have enough spirit. Ability is not yet to be charged. My mind is stronger. I don't have enough power. I don't have enough power. I don't have enough power. Look. I opened another skill here. Hela geral. Look. Last one. He is in the eye and his human mind. He is in the eye... He is in the eye... He is in the eye... Eu estou fechando o monke esta sendo o melee mais range que eu já vi na história os caras estão sem noção nenhuma vamos entrar logo, foi sem querer tem mais medo do que o monke tem mais medo do que o monke tem mais medo do que o monke fio que o monke vem gente o monke 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 é o monke O mais roubado do que eu mundo Nossa Cheguei Cheguei Eu não consigo reunir com os meus alunos até que o seu emprego está terminado É o ultimo boss da primeira parte agora que eu já matei ele com o White Doctor Não sei qual não filmei, não sei porque eu acho que filmei, não sei Foda-se Eu vou atirar os lados, os pedaços aqui vão ganhar tudo Foda-se 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL